Voltam, passaram. A imitação própria do falar deveria, a meu juízo, ser apoiada mais sobre instrumentos de sopro do que sobre instrumentos de corda e delicados, pois as harmonias dos tritônios e outros deuses marinhos acreditam que devam ser expostos sobre trombones, trompetas e não sobre cítaras, cravos e árvores. Veja a discussão da época, como eles estão fazendo uma discussão que a arte tem que ser imitação da vida e ela tem que traduzir os sentimentos. Ela tem que mover os afetos, ela tem que nos educar, não é qualquer entre tapas e beijos, não é entre tapas e beijos, que eu dou porrada em você, que eu te amo e você me ama mais. Não é Nelson Rodrigues ou Luiz Pondé, que a mulher gosta de apanhar e abrir as pernas e escreve na Folha de São Paulo isso e o mundo não vem abaixo. O mundo sorri, nós deveríamos chorar quando, independente de ser professor de onde seja, um homem escrever que o país necessita de um tiparte, tiparte é o pior partido americano, é extrema direita republicana, que os médicos que fazem aborto eles mandam matar o médico, tão bonzinhos eles são. Ainda não chegou isso no Brasil. Existem formas de extermínio todos os dias, mas você tem uma que é paramilitar. Bom, ele fala isso numa televisão, fala que o culpado das guerras são os palestinos. As inverdades sobre a mulher, quer dizer que a mulher é um ser fácil, passível, de você pagar um bom jantar com champanhe e abrir as pernas por causa disso, como que alguém escreve uma literatura nesse sentido? Ah, isso dá um bom teatro de Nelson Rodrigues. Bom, Nelson Rodrigues também falava isso. Agora, uma coisa é você escrever num contexto para mostrar um canário. Aí você aprende o que é um imoral. Agora, não para dizer com pressuposto, o homem é um ser mau, todos são assim. A vida é assim. Aí é o professor de filosofia que fala isso. E que diz que é ateu, não é? É tão engraçado. Bom, voltando. Vejam, então, que essa discussão da imitação da vida, nas tragédias, por favor, nas situações, nos dramas, ela tem que representar os sentimentos. E essa é a posição do Rousseau. Depois, o Kant terá um pouquinho de influência e outros na Alemanha. E na última linha, ele diz assim, quando se fala, transmitem-se os sentimentos. Quando se escreve, as ideias. Então, eu posso ter, pelas ideias, uma postura. Agora, alguém, quando fala, diz o que é? Quando alguém diz, ah, se já perdeu-se a noção da obra, é diferente de, porra, você não sabia que a hora era essa? Olha o mundo de falar. As expressões humanas, pela fala, diz o Rousseau, mostram se é um sentimento de dor, se é um sentimento de alegria, se é uma moderação, se é um comportamento X ou Y. Estão na vida os sentimentos. E o artista tem que plasmar, nas circunstâncias, aí os iluministas vão chegando a essa dimensão das condições. E, atenção, tem um outro cara chamado Ramon. O Ramon, esse é o sobrinho de Ramon. O Ramon é o maior músico francês. E disputa com o Rousseau essas concepções. Porque o Ramon quer fazer da música uma arte científica. E ele faz. Ele é o primeiro cara a fazer um tratado da música tonal. Ele é o criador do baixo contínuo. Aí, quem for músico da plateia, inclusive o doutor Renato, você sabe o que é baixo contínuo. Então, você sabe que, às vezes, é muito legal isso, porque uma cantora vai cantar Lamento de Arianna e o cara que está tocando o alaúde, ele só tem na pauta a melodia e ele tem embaixo o baixo. E, a partir do baixo, ele pode construir o arpejo que ele vai construir. Vamos no jazz. No jazz eu posso pôr uma cifra e fazer uma música que eu não sei onde vai chegar, mas eu sei quais as passagens que eu tenho que seguir. Então, o Ramon é o pai do baixo contínuo e o Ramon também é o construtor do tratado armônico pelo baixo. Então, qualquer pessoa da civilização ocidental sabe que se pegar um piano, que é um instrumento temperado, ou um violão, qualquer instrumento, e colocar terças, umas sobre as outras, por exemplo, se a nota for Fá, ou se a nota for Dó, e for Dó e Sol, 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 eu criei o Dó maior. Se eu pôr esse Dó e uma oitava dele, mais agudo, e pôr Mi e Sol, e também reproduzir, eu tenho o acorde maior de Dó maior. Se eu pôr o Mi bemol, eu tenho uma terça menor, o acorde está menor. Se o Mi voltar para ele, natural, ele é o acorde maior. Se ele for para cá, ele é o menor. Qual é o segredo do Bruce? Que o músico toque o maior e canto o menor. Isso que dá o charme, o chance do rock, do blue, que é tocar a terça menor, a sétima menor, depois a décima terceira menor, e você faz a escala de jazz a partir desses sons. apareceu a minha neta, estátua. Aí eu fico uma hora e já fico nervoso. A música menor tem a terça menor. Se eu dispuser o Fá, Lá, Tô, tirei o Fá maior. Se eu fizer Sol, Si, Ré, o Sol maior. Se eu memorizar o Si, virou o menor. Então, tem músicas que são maiores e menores, e ele quer classificar os sons pelos harmônicos matematicamente. Esse é Ramon. Então, o Ramon faz um tratado musical pelos harmônicos. Então, se vocês tocarem uma corda, qualquer que eu sei, pegue um violão aqui, puxe essa nota, essa nota é a somatória de harmônicos. E se eu dividi-la nas vibrações que elas têm, eu tiro a terça, a quinta, a oitava, e vou tirando. Então, quer dizer que ele tenta fazer um tratado de música pela matemática. A música é pura matemática. Para o Rousseau, não. A música é sentimento. Manda a matemática merda. Então, veja, olha o Rousseau, se contrapondo ao Ramon. E lembrando-se que o Rousseau está vivendo a época da enciclopédia. A enciclopédia é uma decisão do Le Breton de criar uma coisa parecida à enciclopédia inglesa, do Chambers. E quando ele chama o Rousseau para fazer uma imitação da inglesa, o Rousseau pensa, pensa, chama o Danamber e fala, não, vamos fazer uma enciclopédia crítica que mostre gene, determinação e função. Olha que joia. Quer dizer, quando eu vou falar de uma palavra, não é dicionário, mas é o significado dela na vida, como ela nasceu e o que ela desempenha no mundo. Bom, se vocês vão ver a palavra padre, está lá, padre, dois pontos, é um homem enganador, que se traz veste com uma roupa esquisita para manipular a crença do povo. Não é bem assim, né? Poxa, gente. E o pessoal pensa que o Marx pensa como os iluministas. Marx não pensava o religioso como esse farsante. mas está na enciclopédia. O que é a guerra? A guerra nada mais é do que os poderosos reis que para ter terras, etc. Então, eles discutem cada palavra como fenômeno histórico e chamam para cada local de conversa, por exemplo, o gosto. Então, chama de terror, chama o o terra para a questão de música. O sou, que é músico, quer dizer, o Rousseau era copista, aquele cara que fica escrevendo, fazendo cópias de música, não tinha naquela época xerox, né? Essa coisa. Hoje tem um computador que você toca uma música no piano e já vem escrito que você está buscando. É maravilhoso, né? Por exemplo, Paul McCartney fez uma ópera, ele nunca escreveu uma pauta, mas ele ganhou esse aparelhinho, ele toca muito bem, sai exatamente como ele imaginava. e às vezes alguém tocando ele fala, não, não, a nota não era assim. Aí o cara corrige. Então, hoje tem a matéria, porque naquela época o nosso querido Rousseau trabalhava no suor, né? Oi? Na perna. A melodia, imitando as inflexões da voz, exprime lamentações. Os gritos de dor, de alegria, as ameaças, os gemidos. Então, ele está relacionando o som, a arte, com a vida. Devem-se-lhe todos os sinais vocais das paixões. Imitam as inflexões das línguas e os torneios, ligados em cada idioma a certos impulsos da alma. Não só imita como fala e sua linguagem, inarticulada, mas viva, ardente, apaixonada, possui cem vezes mais energia do que a própria palavra. Disso provém a força das imitações musicais e nisso reside o império do canto sobre corações sensíveis. Eu orientei aqui uma tese exatamente sobre o Rousseau. Se vocês um dia quisessem, eu trairia minha aluna, que é cantora, lírica, e ela cantaria as óperas do Rousseau. E ela conseguia uma coisa interessante, porque todo mundo critica o Rousseau como antifeminista. E ela descobriu que nas óperas as mulheres é que falam e que dão o tom. Então, elas fomos meio assustadas. Será que essa tese está certa, nós estamos indo o caminho certo, mas era que a letra, na análise imanente, se você leva rigorosamente a análise imanente, não pelo preconceito, você vai descobrindo um autor que eu não sabia que era um bom músico ou um músico mediano e que disputa com o Ramon, que quer uma arte científica. Por que eu estou falando do Ramon? Porque o Lucate vai dizer que Ramon está equivocado em querer uma arte científica. Ciência e arte são duas transsferas diferentes. É lógico que a arte me dá conhecimentos, mas ele me dá algo mais. Nós vamos ver. Bom, as paixões possuem seus gestos, mas também suas inflexões e essas inflexões que nos fazem tremer, essas inflexões a cuja voz não se pode fugir, penetram por seu intermédio até o fundo do coração, imprimindo-lhe, mesmo que não queiramos, os movimentos que a despertam e fazendo-nos sentir o que ouvimos. Quando se fala, transmitem-se os sentimentos, quando se escreve as ideias. Agora, quando se fala cantando, se estremece o mundo, porque você transfigura a pessoa pela música. A música tonifica, intensifica os sentimentos. Ela é mais do que isso. Vocês estão lembrados que aqui, no Tuca, foi cantado Morte e Vida Severino? E o Cabral falar, eu odeio música. Cabral falar que odiava a música. Mas quando ele ouve a música, o Chico Buarque, ele fala, essa poesia não pode ser mais lida sem a música. Ele mesmo reconhece que a transfigurou a ele. Agora, eu acho toso alguém ser alguém que é contra a música. Veja, mas outros por razão diferentes. Pense o Nelson Pereira dos Santos, naquele filme de 55, Rio 40 Graus, foi o primeiro filme a ser censurado, a começar pelo título. O coronel Cortes escreveu assim, o título foi errado, o Rio não tem 40 graus. Que idiota, né? E censura, o Presta 64, um filme, porque está falando de negros, está pondo a vida da favela e os negros se organizando. E uma música excepcional, para quem não lembra, é uma música do Zé Kett, e o Zé Kett aparece como ator, e o Zé Kett canta, eu sou o samba, a voz do Rio, sou eu mesmo, sim senhor. Já pensou? Só que quem orquestra é o Radamés em Átale. Então começa o Rio de Janeiro com a música do Zé Kett, mas sem cordas, então é excepcional. Mas veja, por que eu falei disso? Porque o Nelson Pereira dos Santos dizia o seguinte, a música eu ponho no final, para não me atrapalhar. Tem outros cineastas que é a música que o leva. Então é muito engraçado isso, como os artistas se comportam diante disso. Então vejam, uma pessoa se revela muito mais pelo sentimento que pelas ideias. Isso para mim é uma... o sol está na minha vida. Por mais que eu o Fondé acha que eu vou sou? É um bonitinho, esquisitinho, né? Como é que eles chamam de vocês quando é da PUC? Os bonitinhos, inteligentinhos? Vocês são os inteligentinhos, que lutam sempre pelo bem. E quem luta pelo bem quer a riqueza só para si. Tosca a visão da direita, né? É uma visão tosca. bom, indo um pouquinho para a frente, o Lucate na estética também acompanha essa ideia de que sublinhar a vinculação de todo o ato emocional com o mundo externo que o desencadeia, o fato alimentar que as reações humanas emocionais estão originadas e concretamente vinculadas à ocasião do mundo objetivo circundante que as desencadeia, mesmo que não tenham o porquê conter afirmações aceitas dos objetos que as suicidam, estão intensamente ligadas a eles quanto a seu conteúdo, sua intensidade. Nunca se tem imediatamente um afeto, um sentimento de amor ou de ódio sem motivo, mas sempre amor ou ódio de uma pessoa determinada em uma ocasião determinada. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, por exemplo, você tem filmes que você pode ter uma série de elementos que se apresentam que constituem pormenores de cada situação, mas elas não compõem a razão que deu a atitude de quem? De odiar ou amar. Ora, eu amo ou odeio a uma pessoa que nem provoca o ódio ou o amor. Ela hoje tem o ódio de classe, esse de 15 de março, que o Lenin chamaria de instinto de classe. Não é propriamente porque a classe trabalhadora vai tomar o poder, mas existe um ódio, um rancor de classe. Isso é muito curioso. E eu posso plasmar na tela, no teatro, no cinema, este rancor. Mas desde que a trama das ações explique no movimento pelo qual isto levou aquilo, a partir do mundo concreto. Então, para Ducati, o mundo, ele é o mesmo para a ciência e para a arte, mas eles têm modos de apreensão e de fabricação e de criação extremamente distintos. Porque a arte não busca uma universalidade em si abstrata. Ela busca as particularidades, as particularizações. então ele diz, o avigoramento dos movimentos próprios sentimentos e impressões enriquece a vida interior dos homens, sobretudo porque torna mais amplas, profundas e graduadas suas inter-relações com o mundo circundante. Não obstante, um relaxamento muito intenso dessas relações em relação ao mundo exterior pode fazer com que os sentimentos enroscados sobre si mesmos percam-se sem rumo e por isso um caio no vazio. A criação artística, agora eu vou por o final do curso. Tudo bem? Legal, né? O cara começa contando o começo do começo e já vai para o final. Não, vamos ficar com a ideia do final. A criação artística, vocês já viram algumas coisas. Arte, ciência saem da vida cotidiana. Lembre-se que ele compara um rio. A vida cotidiana podemos imaginar. É como se fosse um rio com braços. Um desses braços é a ciência e o outro é a arte. E que desembocam novamente elevando a vida cotidiana. Então, vejam bem, a criação artística ao mesmo tempo descobrimento do núcleo da vida e crítica da vida. Adoro isso. e particularmente que ele está detonando o capitalismo. E se ele está detonando o capitalismo, o capitalismo põe um mundo invertido. O Marx, desde 1943, falou isso. A gente pouco repara. O que o mundo capitalista é invertido? Você não anda de ponta cabeça. Você não anda de ponta cabeça, mas o mundo criado pelos trabalhadores governa os trabalhadores. os trabalhadores não têm o controle social das suas vidas. Por quê? A produção de valores de troca subordina os valores de uso. As ideias que a gente pode ter disso são muito simples. Pense aquele exemplo que eu dei da Espanha. Há pouco tempo atrás, tinha 6 milhões nas ruas e 3 milhões de casas construídas. Nenhuma morando. Totalmente vazias. Ou como tem por aqui, aluga-se, vende-se. Mas casa não é para morar? Onde está a inversão disso? Que casa não é para morar? Não tem a Hofner lá, que eu falei em uma aula passada? A Hofner é maravilhosa. se um pai vai lá e vê aquele bolo de chocolate e o filho fala parte do aniversário que é esse bolo. Quanto que é o quilo? 75 reais. Quantos quilos tem? 5. Quanto é o total? Não dá o dinheiro. E metade? Não dá o dinheiro. Isto significa que o objeto bolo que é para comer se ele não for vendido hoje, amanhã, depois, azedando, era jogado no lixo. Lembre-se aquela cena que eu sempre conto, que eu estava no Carrefour e vem um guri com carinhão de boas e eu sou diabético. Aí eu fiz assim, pare aí, brincando, esse coisa aí, todo outro, teve um momento de loucura. Já cheguei a virar um carro de coisa num shopping. Então aqui é doidura. você brigar, brigar por quê? Você vira tudo. Ah, é assim? O que é? Brigão? Isso é idiota, né? Vem o cara com o bolo e eu falo, pare aí, onde você vence de barra? Aí o menino ficou assim, meio assustado, ele falou, não, é que daqui cinco dias vence o bolo e a ordem é tirar das vitrinhas. Bolo, queijo. E eu falei, bom, aí vocês vão comer lá e vão dar para trás, brinquei. Aí ele falou, não senhor, esses bolos daqui a pouco nós temos que destruí-los, porque se não, se alguém comer e tiver alguma infecção ou tal, o carro aí for que é culpado, há uma lei do Estado. Só estou mostrando para vocês que quem faz bolo são classe trabalhadora. Quem exterioriza o bolo como riqueza genérica é a classe trabalhadora. Mas no capitalismo, esse mundo está invertido. O mundo das coisas, o trabalho, o modo acumulado, cristalizado, coagulado, governa o produtor pela separação estranhamente. Ele é estranho ao mundo que ele produz. Quem indicou o prédio foi ele, o arquiteto. Você sabe que o Marx põe a classe trabalhadora todos os componentes da classe trabalhadora. Não é só o operário manual, é o engenheiro, arquiteto, etc. Porque se não, o pessoal fala que nós e professores não somos trabalhadores. E o Marx fala que o professor é que nem vendedor de salsicha. Mas não podia humilhar a gente ao falar disso. Bom, indo à frente, a criação artística é descobrimento do núcleo da vida e crítica da vida. Porque a arte, ela não pode meramente reproduzir como fotograficamente o mundo. Ela tem que reproduzir e essencializá-lo. Ela tem que traduzir o mundo rompendo a crosta reificada dos objetos entrelaçados. Quer dizer que a arte, ela tem uma função. o artista tem que ir além daquilo que ele observa na empiria do mundo, no mundo imediato. O que é próprio, diz Lukács, da burocracia. A burocracia trabalha com a imediatez do mundo. O artista tem que reproduzir as relações do mundo ao mesmo tempo que ela está particularizada. eu vou citar só um casinho simples. Tem um filme que é uma família italiana e o pai sente que está para morrer. E os filhos já ficam antenados das fazendas do pai na Itália. O pai vai no testamento deixar talvez para o mais velho uma parte para o menino ou outra para a mulher ou outra. e nesse ínterim uma bela atriz italiana começa a dar um trato no velho. Começa a fazer sopa, ver o vinho que ele gosta, conversar com ele e é muito bonito. E o velho vai se afeiçoando aquela moça até a hora que eles vão para os finalmente. E ele morre no finalmente. com aquilo hereto. Ele morre e é enterrado na satisfação mora. Estátua e ele morre no ato de estar com a moça. Quando os filhos todos abrem o testamento ele já alterou. Está tudo para ele. e é lógico que vocês imaginam a guerra que sairá daí pela propriedade privada. Bom, qualquer filme da Globo tem como ser a propriedade privada. Qualquer um deles. Mesmo o império. Olha o título da peça. Império. Quer dizer, é um império que eu quero muito rir. Perdeu tudo e vai ganhar tudo. E amanhã termina a novela talvez ele morrendo que vai ser engraçado. Porque geralmente a burguesia sempre ganha na Globo. Então voltem aqui para mim. Essa mulher vai ser condenada pelo marido inclusive porque ela era casada com os filhos. Então a Nora seduziu o velho proprietário que tem uma cena que ele fala gente, eu sonhei ontem, tive um sonho maluco. Eu sonhei que todos vocês estavam aqui em volta de mim congelados. Vocês eram pedras de gelo. Porra, que visão. Está voltando aqui para nós. Mas qual é o fundo? A herança dos ferramontes. Não sei. Depois eu leio o passo direito. Só para focar uma coisa que eu quero dizer. Se eu abrir essa porta e ver um velho como uma moça na vida cotidiana eu estou vendo um velho como uma moça que pode ser o professor e a aluna o pai e a neta ou até a namorada ou até a neta ou até a namorada ou até os casos estranhos na vida. Você pode na imediatez da vida aquilo ser o que você não imagina uma relação entre dois. Agora, quando você está assistindo um filme ou um teatro ou uma obra de arte qualquer aquela obra de arte ela se apresenta como um todo orgânico. que eu compreendo a lógica se ele for realista eu quando vejo eu falo hum, danadinha está se aproximando do proprietário eu já particularizo ele é a alta burguesia agrária da Itália. Então quer dizer que eu já sei quer dizer eu estou na plateia eu vou plasmando aquilo que eles não sabem às vezes mas as conexões que vão se estabelecendo pelas imagens eu vou traduzindo a vida e vou mostrando o fulcro dessa luta é a propriedade privada e um irmão quer matar o outro e inclusive a mulher também viva esperta pela propriedade privada ela deu o balão. Então vejam a criação artística descobre o núcleo da vida e faz a crítica dessa vida porque a vida é capitalista é reificada então a arte não pode ser a mera tradução e cópia do mundo a arte tem que ser a desfetilização de relações pela essencialização do sentido na sua forma que apareça singular mas pela particularidade que é uma forma da determinação universal plasmada isso significa que a arte é o modo de manifestação mais adequado e elevado da autoconsciência da humanidade que para isso não é aceito a escola de Frank não aceita Cardorno no Valdebem ninguém aceita isso é no Carte por isso que ele não é aceito pelo mundo que a arte nos dê uma autoconsciência do humano ora a maioria das pessoas vocês estão lembrados quando o estruturalismo e o Foucault lançou a palavra de ordem morte ao sujeito morte ao homem morte ao humanismo hoje nós vivemos o mundo anti-humanista e nós vivemos o anti-ontologismo e nós vivemos o anti-realismo hoje os artistas falam eu não sou realista porque isso é nazista isso é salinista eles não sabem o que estão falando porque o Lucate é mais generoso que tudo isso ele está dizendo que a arte manifesta uma consciência humana um dever ser ético que se representa nas posturas humanas mesmo que o indivíduo seja derrotado mas nós tomamos consciência das possibilidades nesse mundo num mundo reificado o que essencialmente se transforma não são as finalidades práticas imediatas do homem que permaneceram suspensas durante a vivência estética essas em princípio não se alteram a alteração visível completamente oculta consciente ou inconsciente afeta antes de tudo ao homem inteiro a sua relação a seu comportamento para com o mundo para com a vida para com a sociedade somente quando esse efeito adquire força suficiente é que se seguem dele novas finalidades concretas que são a alteração das anteriores quer dizer a obra de arte ela não tem uma finalidade assim olha a partir desse filme agora eu vou entrar no STU ela não é isso ela não te dá a consciência de você fazer você pode escolher como quiser é como um aluno falou assim ai professor depois de ser de Hegel eu entrei na militância aí eu ficando qual militância? entrei no MR8 e o nosso partido falei mas o que que tem a ver que eu comprei me arreio de nada mas ele achou que veio me agradecer sua força de expressão eu mudei minha vida mas mudou mas pior que desgraça que desgraça gente o aluno sabia que você é conservadora isso significa que o mundo da arte cria veja nossa vida heterogênea e o mundo da arte cria um campo homogêneo por isso que fazer um filme é muito bom que você esteja no escurinho pra entrar no filme de cabeça porque é muito ruim se você estiver assistindo um filme e vem uma criança e fala vai pegar lá o macarrão você está assistindo não a vida prática heterogênea a vida que o lucarte quer dizer a homogeneização que a arte cria é o campo que você plasma que te dá olha a ideia que põe o homem por inteiro põe você na integridade essa é a tese do Goethe que põe você por inteiro e a humanitas o humanismo o estudo apaixonado da substância humana do homem penetra na essência de toda a literatura de toda a arte verdadeira por isso a arte a literatura autêntica são humanistas não só por expressar apaixonadamente o homem a verdadeira essência de sua natureza humana mas também por defender apaixonadamente a integridade humana do homem contra todas as tendências que o atacam e o envelhecem grandeza artística realismo autêntico e o humanismo estão insolentemente unidos então essa é a nossa massa grandeza artística realismo autêntico e o humanismo agora é óbvio que quando o Lukács falava da grande arte e dos músicos e tal ele não pegava o cartório e aí eu ele pega Martó para ele é grande música eu queria saber desses grandes artistas como o Lukács o que ele pensa por exemplo de um Chico Boas de um cartório para mim são grandes realistas e humanistas então eu acho que é lógico quando o Lukács leu Boas o Boas tem um estudo da arte primitiva em que ele estuda as canções e mostra como as tribos elas têm estribuído elas têm formas e tal e ele tira uma noção que o mais notável dessas tribos são as canções que eles dão alegria de gente inteira e tal e distribuídos e aí eu falei consegue o Lukács não leu Boas falando dos povos primitivos entre aspas e aí o Lukács cita o Boas Boas tem razão mas eu queria ouvir mais sobre isso porque você sabe que a escola é de Frank por exemplo um cara com um adorno ele tem um texto sobre a regressividade da escuta que ele vai dizer que os jazzistas são merda merda humana agora me dizer que John Contrae Miles Westmore de Gomer Billy Holiday são merda eu acho que o adorno para ser não ser indelicado não concordando com essa ele é um anti-humanista e aí a crítica ao Lukács da arte ser mimética da arte ser humanista e ela então propiciar na vivência da arte este fator que nos eleva né bom eu vou dar um intervalo para cinco minutos ele falou o estatuário antes de eu ficar estatuado eu quero só fazer uma coisinha na primeiro tomo da estética chama-se a peculiaridade do estético então eu queria só como eu iniciei encerrar essa exposição ele diz o comportamento cotidiano do homem é ao mesmo tempo começo e fim de toda atividade humana bom gente esse é o pressuposto ontológico de tudo senão nós não vamos entender o que que o trabalho tem a ver com tudo isso se representamos a cotidianidade como um grande rio podemos dizer que dele se depreendem ciência e arte as quais se diferenciam se constituem de acordo com suas finalidades específicas alcançam sua forma pura nessa especificidade para portanto em consequência de seus efeitos de sua influência na vida dos homens desembocar de novo na vida cotidiana então essas quatro teses que apareceram já deu um contorno que nós vamos dobrar depois por análise então um cafezinho já vou vamos falar pô mas nós queremos uma coisa mais clara objetiva né e eu dou sempre uma coisa maior que é irrealizável mas que diminuindo dá o certo é óbvio mas também fica como possibilidade que vocês possam ler mais ou a gente voltar a se reunir etc e tal eu estava pensando já em propor um outro curso com outras pessoas que são especialistas em certos temas né já falei com a Bia com a Lúcia se não seria possível a gente fazer porque eu quero aproveitar que uma amiga minha a Esther Weiss ela está em São Paulo e ela se propõe a hora que a gente quiser que ela venha aqui eu gostaria depois da gente combinar o dia da semana mas eu gostaria depois de falar com a Bia e com a Lúcia um curso de mais gente a gente convidar ver o Sérgio Frederico se poderia vir ver os amigos né aqueles que podem nos ajudar a crescer né bom se vocês me permitirem antes de entrar aqui no meu querido sobrinho de Ramon eu já falei uma coisa que é o tio dele se for verdadeira essa história né que é quem no humanismo quer fazer uma base científica para a arte e o Nucati quer demonstrar que na teoria do reflexo e na místice é completamente distinta aquilo como a arte configura e plasma seja numa escultura seja numa pintura seja numa música seja na arquitetura sabe que aqui no Brasil um dos maiores especialistas na arquitetura é o irmão do Mário do Eaê que é o Juarez né o Juarez é um bom acho que pela formação de arquitetura etc e tal então nós temos assim especialistas na música etc e tal e obviamente vocês estão percebendo as dificuldades porque o Nucati está levando para um plano da filosofia que quando você vai ler você tem que discutir certos autores que são muito mas muito difíceis né eu tenho a pachorra de às vezes descer o nível né porque o professor ele tende essa assim primeiro lugar ficar claro para ele que às vezes não está tão claro assim e depois falar de modo claro é óbvio que uma pessoa fala claro como já dizia o Descartes quanto mais claro o é para ele é óbvio né você pode criar uma forma de comunicação e eu concordo com aquele grande lucaxiano chamado Chacrinha que dizia quem não se comunica se foge se 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 porque às vezes eu dou aula e meus alunos não sabem o que eu estou falando e eu falo puxa como eu sou péssimo comunicador né porque hoje em tudo na vida tem essa relação dependendo como você fala a pessoa simplesmente não te entende né você pode estar falando em português a pessoa te responde em inglês ela está ouvindo você falar inglês mas isso me ocorre muito quando eu viajo as pessoas olham para a minha cara e já pensam judeu inglês eu sou tudo para eles então veja essa questão da comunicação é óbvio que daqui a pouco tem que ficar um pouquinho melhor entre nós quando vocês forem desmiuçando os textos as coisas e os problemas lógico então agora correntinho por favor correntinho nós vamos falar de um autor que impregnou a época do Marx e depois pós-Marx e vocês sabem que Hannah Arendt o Arendt Norberto Bóvio o Fernando Henrique Cardoso o quem vocês querem mais Gabriel com Weber são neocantianos são kantianos e o Lukács padeceu do período por este tipo de busca de autonomização da ciência da lógica da arte como se fossem esferas autônomas é na medida em que ele vai compreendendo o Marx particularmente eu falei pra vocês na aula passada os manuscritos econômicos nós vamos falar um pouquinho rapidinho disso e está no texto que eu dei pra vocês este homem o Kant se você pegar em qualquer biografia dele ela sempre começa assim um homem pequeno muito doente que nunca casou não teve filhos e viveu em Königsberg o que quer dizer isso um homem que nunca casou e era muito metódico então a brincadeira é que ele marcava os seus passos ao andar que ele é um aquele Taylor criador da administração científica e tirando de lado essas coisas biográficas é Königsberg essa região da Prússia vocês sabem que o Lucas quando pegou a ideia do Lênin da via prussiana porque o Lênin comparou a via prussiana com a via americana e colocou determinadas dimensões ontológicas ao modo pelo qual uma formação social de base agrária transita para a industrial e como eles partem de uma premissa marxista que o Stalin acusava o Trotsky de ser autor da teoria do desenvolvimento desigual e combinado por favor quem utilizou essa expressão primeiro o desenvolvimento do capitalismo é desigual e combinado era um cara chamado Marx e que o Trotsky como era marxista levou as últimas consequências isso e por levar as últimas consequências o Stalin o acusava de criar uma teoria diferente no marxismo mas desenvolvimento desigual e a Agnes Heller brilhantemente no Homem do Renascimento trabalha com essa dimensão para mostrar como a formação italiana como a formação alemana tiveram um impulso a modernização e depois regrediram como é que Itália teve os estados as comunas renascentistas depois ela regrede e se configura ao feudalismo e a sua unidade nacional mas só no século XIX então o Lucate também será um historiador de proa quando ele estuda a Via Prussiana e vocês sabem que a Prússia ela foi constituída em 1701 como reino por um príncipe eleitor você sabe que uma época o ouvidor me chamou que eu estava me candidatando a diretor da faculdade de ciências sociais e eu fui 40 alunos escreveram contra mim que eu estava xingando os outros colegas eu fui chamado e uma das críticas é que eu inventei o príncipe eleitor aí eu falei pro ouvidor não o príncipe eleitor é o seguinte é o cara que vota mais de uma vez então como é que um professor do direito vota no direito e na RI como um professor de teologia vota na educação no serviço social e na antropologia e ele é um príncipe eleitor aí o ouvidor disse então eu sou um príncipe eleitor lia e sim senhor carro é rico à rua porque você não foi mandar embora porque o ouvidor não fala mas normalmente aqui na PUC ele fala para te dar um pito então brincando com o sério porque é desagradável você se advertir e várias vezes eu fui advertido aqui na PUC então vejam essa questão do príncipe eleitor havia um império aquele sábio que ele manda um romano onde os príncipes eleitores tem um peso muito grande e a Prússia se constitui como reino ele não era reino era um principal mas o Frederico III se autopõe rei da Prússia Frederico I isso é em 1701 ele morre em 13 só do filhinho Frederico Irânio I o rei sargento por quê? porque ele institui para a Alemanha dele, a Prússia o recrutamento obrigatório para o exército você sabe que não havia o exército nacional na época eram mercenários pagos em sobra os soldados recebiam por participar e matar às vezes uma província ao lado depois mudava de lado essa praquera em 13 sobe o Frederico I ele era o primeiro que morre em 40 sobe o Frederico II o Frederico II é aquele grande rei que se transforma num rei artista ele era flotista músico e também escritor e traz para o reino o Voltaire então ele por isso que eles são depois a posteriori dessa poder esclarecido porque em alemão opclerum quer dizer esclarecimento então o iluminismo na Alemanha chama-se esclarecimento e o introdutor do iluminismo esclarecimento na Alemanha é o Kant quer dizer o Kant escreve para um jornal o que é o esclarecimento e ele explica que o esclarecimento é você sair e ter coragem do mundo menor e passar para o mundo maior é você ter a autonomia subjetiva do uso da razão quer dizer eu ganho maioridade se eu tiver coragem ali em latim saber e auge ousar e saber tenha coragem de agir e criticar o mundo na sua liberdade subjetiva tudo ia bem e todos nós passaríamos por anarquismo se o Kant continuasse assim mas ele diz que não que tem dois usos da razão no plano público e no plano privado se eu professor da PUC estou trabalhando no plano privado eu não posso fazer a crítica à igreja católica na galera que eu estou de plano privado mas eu posso indo na PUC fazer um texto criticando os equívocos das ações dos padres na condução da PUC aí o Kant dirá faça o uso livre no espaço devido da liberdade que é o espaço público mas criticai e obedecei aí que mostra que ele é um republicano burguês porque ele pensa o mundo burguês onde os homens participam do Estado mas as mulheres os pedreiros os mordomos os serventes não porque só pode participar o homem ativo você sabe que na Revolução Francesa isso no Kant dá um banho para nós a burguesia criou uma dualidade do homem você tem os direitos universais do homem leia-se do burguês e você tem os direitos dos cidadãos dos não proprietários os direitos dos proprietários são universais e os cidadãos que não tem propriedade são limitados para os ativos e os passivos os passivos são aqueles caras como as mulheres de novo quer dizer os trabalhadores os mordomos os atendentes que não podem ter participação na república então mais essa todo indivíduo é igual perante a lei só que nem todos são iguais como meu amigo Floresta Fernandes dizia uns são mais iguais que os outros da igualdade então o cante também trabalha com dois homos eu brinco na classe como o Gilberto Gil o Gilberto Gil fez uma música para o pai dele e ele canta que ele tem uma porção homem e uma porção mulher nós somos dois e ele pai eu vou dar um beijo no homem ele mostra para o pai o amor que ele tem para o homem então essa duplicidade no caso do cante ele põe que nós somos indivíduos mas o indivíduo tem uma duração finita nós temos um espaço de tempo naquela época o professor vivia poucos anos se bem que ele viveu até os 80 anos ele é de 1724 morreu em 1804 e começou a produzir aos 60 o que me dá um estímulo nossa apesar da PUC eu hei de ser do novo cante mas só que eu já estou em 67 então bom vai talvez aqui a vida seja mais longa mas na época dele tinha um limite um limite médio era de 50 anos uma coisa ruim e o professor no Brasil até uma pesquisa anterior era de 54 anos às vezes nós morremos mais cedo que outros brincando ou não o Immanuel Kant supõe duas humanidades um homo fenomênico e um homo numêrico o que seja esse homem fenomênico é nós nós no cotidiano no mundo sensível e o que é o homem numêrico? é o homem inteligível o mundo inteligível o mundo ideal então eu quero dizer que nesses dois planos por favor isso você escreveu pra mim pra todos os textos você não precisa ler tudo o que? esses absurdos que eu ponho aqui o Kant falando etc e tal mas depois eu volto a isso então vocês tem o homem enquanto ser natural dotado de razão é determinável pela sua razão enquanto causa para ações no mundo sensível e que aqui não entre em consideração o conceito de uma obrigação então vocês podem imaginar que o Kant tira um rigorismo ético mas no plano da razão a razão é tipo um dever que não sai do mundo concreto ele independe de experiência para definir o que deve ser ou não gente eu não entendo essas coisas vocês sabem né eu não entendo essas coisas tem pessoas que entendem tudo por exemplo minha mãe é espírita eu não entendo como é que ela recebe outro ser que não ela e como que ela fala na voz de outro eu não entendo até hoje olha que eu sou um homem crescido como é que alguém recebe aí o Renato tem me explicado eu entendo como é que um ser imaterial cria o mundo se ele não é matérico isso é fantástico essa ideia essa ideia religiosa é a mais maravilhosa o Fieri de Luz e melhor ainda pegou aquela ideia antiga dos deuses arquitetos o Deus que planeja por isso que tem aquele velhíssimo que é um ele é músico morisse e tal que ele põe Deus numa prancheta assim né vou fazer as árvores cinza não melhor uma ronda não é melhor verde rosa a mulher enquanto sei quatro não dois três os dilemas Deus arquiteto para criar o mundo a sua imagem e semelhança e por isso que nos Estados Unidos a imagem e semelhança é de um homem negro porque Deus é negro e é deusa por isso que tem na folição em São Paulo tem um cartunista que é a deusa que é uma deusa quer dizer que então ele brinca com essa ideia que existe nos Estados Unidos tem uma universidade que tem provas que Deus é negro e aí os franquinhos falam então se Deus é negro não tem nenhuma religião o racismo vai à ponta e aqui nessa brincadeira que eu estou fazendo é para mostrar para vocês eles tem um elemento desse idealismo que este homem dotado segundo sua personalidade é pensado como ser dotado de verdade interna é considerado um ser capaz de obrigação e certamente para consigo mesmo a humanidade em sua pessoa de modo que o homem pode reconhecer um dever consigo mesmo sem cair em contradição porque o conceito de homem não é pensado num único e mesmo sentido então ele pode pensar uma máxima moral que é o imperativo categórico vou dizer age de tal modo que você não faça o outro como um meio para o seu fim poxa se a gente agisse assim no mundo seria bárbaro nunca faça o outro em instrumentalização para a sua atitude bárbaro genial mas só que no capitalismo como é que se opera o capitalismo em relação ao operário ele só fica rico porque o outro produz riqueza que diz o Marx a riqueza nada mais é do que a essência subjetiva da é o trabalho mas é a propriedade privada que tem como essência subjetiva o homem então quer dizer quem produz a riqueza e aumenta a riqueza é explorado é meio pagou o fim meu como capitalista é uma moral que não pode ser da vida então Kant não tira da vida a moral porque a vida moral é imoral mesmo quando ele diz quem vende patatas e põe o mesmo preço para judeus e árabes ele não está sendo moral é o interesse dele de lucrar que ele faz um real para ambos os lábios deu para entender? quer dizer o comércio ou o capitalista ele é um explorador então Kant não põe na sua teoria isso porque o homem mesmo independente desse é um aprior esse é o irmão e aí